E aproveitar que o prefeito falou de obras, o nosso nobríssimo vereador Sandinim também falou de obras, falar sobre a questão das obras lá no Jardim Franco, onde há meses atrás nós estivemos lá, a população fez chegar até nós as reclamações sobre a questão do asfalto, enfim. Nós encaminhamos o pedido para o gabinete do deputado Carlos Macedo, que fez um ofício para o secretário, acho que se não me engano é Max Lemos, que aceitou fazer um investimento lá no Jardim Franco. Segundo, ele falou para o deputado, enviou o ofício para a secretaria responsável aqui em Macaré. Enfim, o prefeito ontem também falou lá com o secretário da cidade sobre a questão do Jardim Franco. Então, só para ficar registrado aqui, nós temos lutado pela população ali que tem pedido, e tem feito chegar os pedidos e as reclamações até nós. Toda vez que chove, eles sempre mandam vídeos para a gente para poder tentar resolver aquela situação lá. E ontem a gente viu a matéria na página da prefeitura, na página do prefeito, com relação ao Jardim Franco, e a gente espera que esses dias melhores cheguem lá para aquela população. Lembrando que a gente está empenhado, junto com o deputado Carlos Macedo, junto com o prefeito Elvides, para poder resolver aquela situação. Muito obrigado.